Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a partir de um pedido todos os meus produtos de cabelo Esse é um pedido da Jessica Smanioto, que deixou lá no meu Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar aqui a Camila Camioli E ela, entre outras coisas que ela falou, ela falou que gostaria de saber mais das marcas de shampoos, condicionadores, creme de tratamento, living Que você usa e gosta Ela falou que adora os vídeos de cabelo e make Super beijo Jessica, obrigada pelo pedido Então gente, eu li esse comentário dela e falei, por que não gravar um vídeo? Já que vocês me perguntam muito sobre o meu cabelo, os produtos que eu uso Então eu resolvi todos os produtos que eu tô usando atualmente pra mostrar pra vocês Uma coisa que acabou, eu tô sem nenhum agora, mas inclusive eu preciso comprar um urgente É um shampoo transparente Eu sempre uso um shampoo transparente, porque minha raiz é oleosa Então independente do outro shampoo que eu vou usar, eu sempre uso shampoo transparente, tá? Outra coisa, tem um vídeo super recente aqui de como eu faço a minha rotina semanal de cuidados com os cabelos Eu vou deixar o link aqui, tá? Pra quem quiser assistir Então tá, shampoo transparente, eu lavo mais ou menos 3 vezes por semana o meu cabelo Apesar do meu cabelo ser oleoso, eu não lavo todos os dias E aí o que que eu faço, gente? Quando eu não lavo todos os dias, já vou mostrar Eu uso shampoo a seco Quando eu acordo e minha raiz tá muito oleosa Geralmente assim, o comprimento do meu cabelo tá ótimo, mas a minha raiz já não tá prestando Aí eu vou e espirro shampoo a seco só na raiz do cabelo e funciona Dá pra aguentar mais um dia sem lavar Então eu lavo mais ou menos umas 3 vezes por semana o cabelo Então atualmente eu vou mostrar algumas linhas que eu tô usando pra vocês, tá gente? Então assim, eu lavo 3 vezes por semana e uma dessas vezes eu faço uma hidrataçãozinha no banho Como eu mostrei nesse vídeo, que eu deixei o link pra vocês E aí a cada 15 ou 20 dias eu faço uma hidratação um pouco melhor Com uma máscara melhor, tipo assim, a melhor máscara que eu tenho Eu não uso toda semana, eu deixo pra usar nessa hidratação mais power Certo? Agora eu vou mostrar os produtos Um produto que eu deixo no meu banheiro é esse aqui Que é o creme de limpeza da Euseve Tudo em um creme de limpeza inteligente Faz um tempo, uns meses que eu tô com ele E tá aqui tô falando que ele lava, condiciona e modela Uma coisa, gente, que eu sou super, assim, cri-cri, vamos dizer assim Super chata é não ficar usando o produto que tem muito silicone Sabe? Alguns desses produtos, na verdade, eu aboli Da minha rotina de cabelo Eu usava muito alce, usava muito silicone mix E faz uns 3 ou 3 anos, mais ou menos uns 3 anos que eu aboli isso Eu não uso mais E assim, gente, meu cabelo vivia quebrado, vivia com frizz E esses produtos, eles deixavam meu cabelo muito macio Era muito cheiroso e tudo mais Mas era naquele momento, entendeu? Ele não tratava a fundo do cabelo Era só mais, tipo, como se fosse uma maquiagem E aí eu parei de usar esses produtos Porque realmente não tava fazendo diferença no meu cabelo Mas voltando, por isso que eu gosto desses produtos, sabe? Que ele, esse daqui você pode passar no couro cabeludo, né? Porque ele não tem alguns daqueles componentes que prejudicam os fios E só que assim, gente Ele não faz espuma, então muita gente não gosta Eu gosto, às vezes eu quero que lavar melhor a minha raiz Então eu passo o shampoo transparente antes E aí venho com ele, ele pode ser aplicado na raiz e tudo mais Eu acho que ele deixa meu cabelo muito macio É muito bom pro meu cabelo, tá? Mas tem isso dele não fazer espuma Outra linha que eu deixo no meu banheiro É essa daqui da Shuscoff, que é a de reparação Esse aqui eu tenho o shampoo e a máscara Eu deixo no banheiro pra fazer essa hidratação uma vez por semana, tá? E, gente, eu indico muito Eu sei que essa marca não é uma marca muito barata aqui no Brasil Mas pra quem for aqui de Dourados, gente, no Paraguai Vale muito a pena Eu pago 30 reais em cada um, até menos Lá na Perfumaria Mili Que é o lugar mais barato que eu acho essa linha Então, assim, pra mim compensa demais essa linha Eu gosto bastante Tem algumas linhas que eu incluí recentemente Inclusive já tem resenha aqui no canal, tá? Essa linha aqui que é uma linha de óleo de coco Da Retro Cosméticos Eu fiz resenha, tá? Nesse vídeo aqui de rotina No último vídeo de rotina de cabelo E, gente, eu falei nesse vídeo justamente Que eu não gosto de usar óleo de coco Porque ele pesa muito nos meus fios Então eu acabo preferindo usar Uma linha que contém o óleo de coco Pra eu poder ter os benefícios dele Porque eu acho ele maravilhoso Só que ele puro não dá bem Não dá legal Não dá bom no meu cabelo É isso, não dá E eu indico super essa linha Eu achei bem boa E mesmo assim que meu cabelo é oleoso Não pesou tanto Mas essa linha aqui eu não uso semanalmente, tá? Vou usar uma vez a cada 15 dias Mais ou menos Porque eu tenho o shampoo, o condicionador E a máscara Então eu uso uma vez por semana Pra fazer essa hidratação Uma vez no banho Mas eu uso, tipo Intercalo com outras, sabe? Tipo, cada duas semanas Eu não uso toda semana Porque meu cabelo não precisa tanto de nutrição Porque afinal é um cabelo oleosíssimo Outra máscara de nutrição Que eu achei muito boa Foi essa aqui da Phelps Que é essa máscara aqui de Marula Gente, essa máscara é muito boa Muito boa mesmo Ela é super consistente, sabe? Do jeito que eu gosto Só que também ela é uma máscara de hiper nutrição Então eu não posso usar ela toda semana Porque senão vai pesar no cabelo, tá? Ela não pesa assim quando você usa E eu acho o efeito dela prolongado, sabe? Eu sinto quando a máscara é boa, gente Quando não é assim Você lava o cabelo E daí seu cabelo já tá... De novo Já tá precisando de mais tratamento Não, sabe? Eu acho que quando a máscara é boa Esse efeito ele se prolonga Durante a semana e tudo mais Então eu acho que essa máscara aqui É muito boa também Ela tem um preço muito bom Tá? Eu vou deixar o site aqui embaixo Que vocês podem encontrar esses produtos Tanto esse daqui da Retro Cosmetics Quanto esses daqui da Phelps Tem outra da Phelps, gente É porque eu recebi deles, tá? Então... E acabei colocando mesmo no meu... Na minha rotina, tá, gente? Quando eu coloco na minha rotina É porque eu gosto Os que eu não gosto Eu me desfaço, tá? Mas esses daqui Eu super deu certo no meu cabelo Essa linha aqui é a Extrato de Bambu Esse daqui tem um cheiro bem característico Assim, bem forte mesmo Fica no cabelo, tá? Bem forte esse cheiro Mas é um cheiro gostoso Aqui tá falando que ele dá flexibilidade E brilho e auxilia no crescimento dos fios Eu já falei no outro vídeo Que eu não posso... Eu não sou parâmetro Pra comparar crescimento do fio Porque o meu cabelo cresce muito Cresce igual capim Eu até não queria que ele crescesse tanto, gente Por quê? Porque daí, né? Aparece a raiz Eu tenho que retocar o loiro E acaba perdendo o corte muito rápido Então eu não posso dizer se cresce muito Mas é uma linha bem legal E eu uso ela diariamente, assim, sabe? Não diariamente É que eu gosto de intercalar, gente Então assim, eu deixo esse no meu banheiro Esse no meu banheiro Sabe? E esse daqui Então cada lavagem eu vou usando um Vou pegando um E o que muita gente me pergunta é Se eu uso o desamarelador Sim, eu uso, gente Eu acho que não tem loira que não usa Apesar, assim, de eu não ser platinada Eu não gosto de cabelo puxado, assim, platinado Mas tem que usar, gente Tem que usar porque senão Você tem que manter Fazer a manutenção da cor, sabe? Porque senão a cor não fica legal Então, o que que eu uso? O que que eu gosto de usar? Atualmente tô usando duas linhas Uma já tá bem velhinha Vou mostrar só o condicionador Enquanto não dá nem pra ver mais Uma das linhas é essa daqui Que é a Speed Blonde Da Inoar, tá? Shampoo e condicionador Eu super indico essa linha aqui Da Inoar Porque realmente, assim É uma coisa que pra usar no banho Eu não faço, assim, muito O máximo que eu deixo são cinco minutos Uma coisa pra usar no banho Deixa shampoo e condicionador Também fica no meu banheiro E eu uso uma vez por semana Eu sinto essa necessidade De usar uma vez por semana, tá, gente? Porque senão meu cabelo vai amarelando Vai mesmo Que nem, tipo, essa semana eu não usei Ele já não tá mais tão perolado, sabe? Ele tá mais amareladinho E eu vejo isso, gente Vocês podem entrar no meu Instagram E ver nas selfies que eu posto Às vezes meu cabelo tá mais perolado Às vezes meu cabelo tá mais amareladinho E é por isso, né, gente? Porque o loiro, ele vai tendo essas oscilações mesmo Mas eu costumo usar uma vez por semana Outra linha que eu gosto bastante É essa Silver aqui da Kenute E, gente, essa aqui é a máscara Tá vendo? O shampoo já acabou Tô sem shampoo Mas tô usando só a máscara, tá, gente? Eu acho também o legal desses dois desamareladores Que eu tô indicando pra vocês Tô indicando assim, né, gente? Que eu tô falando que eu uso Porque eu gosto É que eles não ressecam, sabe? E tem desamarelador, gente Assim, tira o amarelado Mas tira todo o resto também, sabe? Deixa esturricado o cabelo loiro E ninguém quer isso, né? Então esses dois aqui eu gosto Porque não ressecam os meus fios Aí eu falei pra vocês Que cada 15 ou 20 dias Eu faço aquela hidratação potente, sabe? Aquele tratamento mais intensivo em casa mesmo E tem uma máscara, gente Eu sempre tenho uma queridinha E a do momento Do momento, assim Faz uns dois anos Acho que eu só uso Essa daqui dessa linha Inner Restore da Sensience Gente, é a melhor É a que eu já usei Assim, que foi a melhor da vida Pro meu cabelo Ela é uma máscara de reparação profunda E assim, gente Eu já ouvi, gente, falando Inclusive, amigas minhas Que a máscara não foi boa No meu cabelo É assim O efeito é sensacional Assim, a fase do meu cabelo tá melhor É quando eu uso essa máscara, gente Sério mesmo E aí eu faço aquela hidratação fora Deixo uns 30 minutos a máscara no cabelo Tá? Se vocês quiserem que eu grava um vídeo mais assim Eu posso gravar pra vocês também Mas, gente Essa máscara aqui é muito amor Eu amo ela Só que Ai, tem um cheiro maravilhoso Só que ela é cara Ela é bem cara Gente, aqui no Brasil é um absurdo Eu acho que esse potinho pequeno É uns 200 reais Ou até mais E lá no Paraguai Tá uns 70 80 reais mais ou menos Então eu acabo comprando lá no Paraguai Como eu uso a cada 15 ou 20 dias Dura assim Esse potinho pequeno dura uns 6 meses Então vale muito a pena Porque eu uso bem pouquinho também, gente Porque a bicha é tão potente Que você não precisa usar muito, sabe? Então essa é a minha máscara, assim A que faz milagre no meu cabelo Se fosse pra eu tirar tudo Jogar tudo fora E ficar só com uma Com certeza seria essa E aí o que eu passo depois de lavar o cabelo Depois de lavar o cabelo Eu sempre passo uma misturinha Que é o meu Unique One da Revlon Que todo mundo já conhece, né, gente? E eu gosto desse aqui Que é um reconstrutor líquido Da linha K-Pack da Joico E aí o que eu faço? Eu dou 3 pumps Espirro 3 vezes esse aqui na mão Espirro mais 3 desse daqui Passo no comprimento E desembaraço os fios E deixo secar Então eu passo Não todos os dias, né? Mas todos os dias Que eu lavo Depois de lavar o cabelo Eu passo essa misturinha aqui E dá super certo Só o Unique One já dá super certo, tá, gente? Ele é muito bom Eu já usei vários outros aí Que famosinhos Mas o Unique One é meu favorito Eu já usei acho que uns 10 dele, sabe? E esse aqui Esse reconstrutor é uma coisa a mais, né? Que eu acho que dá uma super ajuda também Pro meu cabelo loiro, sabe? Pra manutenção mesmo É... Dá... Dá... A manutenção da saúde Dos fios mesmo, sabe? Eu acho que me ajuda bastante Eu não sou muito de usar óleo no cabelo, tá? Porque meu cabelo tem puro óleo já Então eu não gosto de colocar muito óleo Mas assim, nas pontas Eu acho legal colocar Principalmente quando tá com o cabelo liso Eu quase nunca parei de cabelo liso, né, gente? Porque meu cabelo tá sujo Então eu prendi aqui só Passei um shampoo a seco, né? E deixei aqui mesmo Porque tá vendo? Ele já tá na hora de lavar aqui Mas aqui ele tá bom ainda Mas eu acho legal passar nas pontas Eu gosto de um óleo da Revlon Que ele é muito bom Por quê? Porque ele é mais fluido Esse óleo aqui, gente É o Hydra Elixir Da Revlon Tá vendo que ele é mais aguinha? Ele não é tão concentrado Então eu acho que ele pesa menos No meu cabelo, tá? E tá falando aqui Que ele é um antifriz E brilho reparador Disciplinante Eu gosto bastante dele Eu ganhei esse da minha amiga Gabi Então não sei falar pra vocês Quanto custa Mas o produto da Revlon Não é tão caro assim No Brasil é, né, gente? É que eu sou acostumada A comprar as coisas assim Mais importadas no Paraguai Então por isso que eu fico falando assim, né? Porque eu moro perto do Paraguai Perto assim Mais... 100 quilômetros Mais ou menos 100 quilômetros E... Eu gosto muito dele Então lá não é tão caro Mas aqui no Brasil tudo é caro Tudo que vende fora Aqui no Brasil é caro, né, gente? Mas... É... Eu tô usando só ele Eu tenho outros óleos e tal Mas eu quase não uso Porque eu gosto mesmo de usar ele E é isso, gente Enfim, consegui trazer pra vocês Os produtos que eu tô usando atualmente No meu cabelo E o que tem funcionado nessa rotina aí Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou E se você não gostou muito Mas, gente É só pra me ajudar Sabe? Deixa aquele like Por favor E se inscreve aqui no canal Se você tá assistindo Se você não é inscrito Se inscreve Porque daí você vai saber Toda vez que tiver vídeo novo Certo? Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo